A Agência Nacional de Vigilância Sanitária rejeitou o pedido de importação para a vacina Sputnik V contra a Covid-19. Este imunizante era o pretendido pelo grupo de empresários que está tentando agilizar o processo de vacinação da população de Arasatuba. Mas os empresários emitiram nota oficial explicando o processo. Segundo o texto, o grupo mantém tratativas para a compra de outros dois imunizantes, que também necessitam da aprovação da agência reguladora. Qualquer vacina que venha a ser adquirida deverá estar dentro dos parâmetros de segurança e eficácia estabelecidos pela Anvisa.